Eu sou Rick Dalton. Esse é o meu do Blake Cliff Booth. Atores têm que fazer um monte de coisas perigosas. Algum nazista quer pedir um sucrute torrado? O Cliff aqui me ajuda a aguentar o trânsito. Tô vendo que é um bom amigo. Eu tenho. Quem mora do meu lado? Aqui do meu lado? Eu sou a Sharon Tate. O maior sujeito da cidade provavelmente do mundo. Lá vem, crenhaca. Quantos tiros? Eu adoro essas coisas. O que o Charlie disse? Ele disse que mata todo mundo. O que foi, parceiro? Vamos pra cima deles. Há elementos de combate real. Se não bate no outro, ele mata você. E o Rick Dalton tá com uma escopeta? É uma baita arma maluca. E o senhor não ia querer estar ocupado dela. Cacete, isso tá... Caramba, tá muito quente. Não dá pra diminuir o calor? Rick, é o lança-chamas. Ah, é. Então, ir lá. Pelo menos do DC. Hein, eles. Oände de DiCaprio é um dos mais famosos no filme, mas você sabia que ele também é conhecido por